O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, em Recife, foi inaugurado pelos jesuítas em 1935, antes mesmo da Basílica Santuário ser erguida no local das aparições em Portugal. Todos os anos, fiéis da Arquidiocese de Olinda e Recife lotam o santuário no dia 13 de maio para reverenciar a Virgem de Fátima, que apareceu a três crianças no ano de 1917, pedindo orações pela paz no mundo. Na missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, o pedido foi renovado. Nossa Senhora nos entregou a oração dos simples. Analfabetos, homens, mulheres, idosos, crianças, todos podem rezar o Santo Terço. Reze o Santo Terço. É a oração dos simples que toca o coração de Deus. E nós rezamos com Maria, nós rezamos com Isabel, nós rezamos com o anjo Gabriel, que saúda Maria como aquela que é toda cheia de graça. A festa foi linda, está se concluindo, festa linda aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no centro de Recife. A missa reuniu no presbitério o reitor do santuário, padre Antônio Mota, o reitor da Universidade Católica de Pernambuco, padre Pedro Rubens e o amazonense, padre Edmilton, mestrando em teologia no Recife. Nas demonstrações de fé, transpareciam também o amor à mãe, que há 107 anos deixou em Fátima, uma mensagem que permanece atual, conversão, oração e paz. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.